Mais inclusão e mais cultura. Essa foi a mensagem do último dia do Festival do Conhecimento da UFRJ. No debate sobre transuniversidade, gênero na academia e na sociedade, os convidados destacaram suas vivências transgêneras e a urgência de políticas de inclusão nas universidades para pessoas trans. A universidade ainda não está preparada para receber pessoas trans em quesitos muito elementares, como é o nome social, tanto dos alunos e dos técnicos, professores, servidores em geral. Ou seja, a gente não consegue ter essa facilidade de acesso para segurar um direito já institucionalizado, inclusive na jurisdição, que é o uso do nome social em instâncias federais. Quando as pessoas trans acessam o espaço acadêmico, no geral, elas já acessam enquanto produtoras de conhecimento. Porque para que a gente possa existir e para que a gente pudesse ter acessado o ensino superior, antes tivemos que ser ativistas. E a vivência no ativismo político nos faz produzir saberes contra hegemônicos para disputar narrativas nos espaços, porque os nossos direitos são estritamente negociados. A mesa sobre negritude, ações afirmativas e lei da emergência cultural teve a participação da parlamentar Benedita da Silva. Porque a população negra ainda é discriminada, existe essa exclusão e a invisibilidade do seu papel na sociedade brasileira. O festival recebeu ainda as presenças ilustres de quatro ex-estudantes que lembraram momentos marcantes na UFRJ. A escritora e membro da Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Machado. Depois eu fui dar aula na faculdade, na universidade, né? Em duas faculdades que tinham se desmembrado da faculdade de letras. Então aí no meu currículo, justamente, esse pedaço foi o que faltou. Foi mais importante do que trabalhar em revista na França. A também escritora Conceição Evaristo. A UFRJ como um espaço de desejo para mim e como um espaço que me aprofundou mesmo o desejo de estudar literatura. O ministro do Superior Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. E a partir dos ensinamentos, portanto, do grande todo, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, continuarei a buscar bem servir ao cidadão. E a reitora Denise Carvalho. E foi muito difícil essa escolha. Vejam, a UFRJ, ela dá o que é mais importante para o indivíduo, que é a possibilidade de escolha. Mediados por Vitor França, assessor de comunicação da universidade, os convidados projetaram o futuro da UFRJ nos próximos anos. Intrinsecamente, o papel da universidade é o mesmo. Ela vai se adaptando à mudança de tempos, mas ela tem um papel que engloba inclusão, diversidade, abertura para o universo, o nome está dizendo. Uma abertura para o universo no sentido de deixar entrar todo o universo de pessoas, de ideias, de teorias, de perguntas diferentes, e ao mesmo tempo devolver para esse universo algo que está sendo criado e elaborado e desenvolvido por um universo interno lá dentro. Porque eu tenho certeza, e eu só tenho essa certeza porque a UFRJ me deu essa certeza, de que só uma forma do Brasil avançar, e é através da educação, é através da educação nos seus diferentes níveis, no ensino básico, no ensino superior, e incluindo aí o ensino pós-graduado, depois mestrado, doutorado, o pós-doutorado. Então, o nosso país precisa de mais investimento nessas áreas, de educação, ciência e tecnologia, para que a gente amplie o número de doutores por mil ou por milhão de habitantes. Para isso, o investimento per capita precisa aumentar.